Fala a todos! E hoje o vídeo vai ser de Gênio Quiz, um jogo onde tem 50 questões completamente, sem pena em cabeça e muito normais. E hoje a gente vai fazer metade, vamos nessa! Então tá, estamos aqui começando um vídeo de Gênio Quiz. Então tá, vamos começar. Clique no idêntico. Eu acho... É essa a quarta. É a quarta. Tá. Quatro do quatro. Como assim? Quatro do quatro. Pra quem não sabe, Gênio Quiz, eles fazem várias perguntas, mas nem sempre elas têm muito sentido, assim. Tipo, como vocês podem ver. Então, é da data, quatro do quatro. Então aqui, temos uma festa. Natal. Natal, Páscoa. E nazismo. Eu ia dizer exatamente isso, dia do nazismo. Eu não sei o que pode ser. Quatro do quatro, eu acho que é Páscoa, né? É o que faz mais sentido. É, Páscoa. Hum. Títulos mundiais da Alemanha. Ih, depende de título mundial do quê. Eu juntaria quatro. Eu juntaria quatro. Então, temos cinco. Então, quer... A gente vai errar. Sabia. Recomeçar. Daí volta do início. Toda vez que a gente erra, vai do início. A gente tem que saber todas. A gente tem que decorar. Eu acho que... Calma, deixa eu... Três. Sabia. Tem sempre que estar nas alternativas. Às vezes também tá no... Todos, no nome dele. Mais bela a cor. Aqui tem a cor de uma bandeira. E aqui tem outras cores. Calma, só vamos passar por cima da tela pra ver se não tem nenhuma outra cor escondida. Deixa eu botar aí. Azul? Não. Ou essa aí do colorido? É, são coloridas. Não, entendi. Qual a cor certa? Eu acho que é... Essa aqui? Essa aí. Aham. Quem ganha? O que que acontece? Você clica e não assistia. Calma. Tem que... Por quê? Não precisava assistir. Claro, lógico, né? Ah, é que era pra assistir se tu quisesse, entendeu? Pra daí ver quem ganhava. E colocar certo depois. Não sei, não. Quantas cores tem no arco-íris? Oito. São sete, eu acho. Não tem certeza. É o número da questão, tá vendo? O nome da questão era sete, né? Três. Três. Esse aqui é aqui. Esse aqui é aqui. Esse aqui é esse aqui. Aham, sete. Sete. Ah, tá. Eu nem li o nome, o sobrenome do criador. Não. É um desses três aqui. Não é o Souza. Eu chutaria o de baixo, do lado do Souza. Eu acho que é esse aqui. Muito bem. Aqui, ó. Lado esquerdo, ao contrário, invertido. Tá. Esquerdo. Aqui. Esquerdo. Esquerdo. Ao contrário, direito. Invertido, esquerda. Então é esse aqui? Acho que sim. Então é o outro, tá? Tá, mas não faz sentido. Pera aí. Lado esquerdo. Aqui. Eu. Ao contrário. Eu. Direito. Eu. Invertido. Esquerda. Não sei. Se alguém entendeu isso, coloca nos comentários. É. Não vai ser o outro que vê. Ah. O número dessa questão é... Pera aí. A do... Sete. Era a do arco-íris. Teve quantas depois? Uma? Então essa aqui seria a nove? Uhum. É, nove. Não. Mas não. Tá, vou me contando. Vou me contando. Tá, presta atenção. Três. Três. Aqui. Depois aqui. Depois aqui. Depois aqui. Pera aí. Depois. Sete. Oito. Nove. Dez. Não tem. Ali embaixo. 2010. Fique no verde. Verde. Há um botão oculto. Tá, vamos passar por tudo aqui. No botão, não. Deve que tá ficando sem. Não é esse. Não é esse. Poderia ser, senhorita. Deixa que eu faça isso. Vai rapidão. Não é esse. Não é esse. Vê nas palavras. Não, lá em cima. Não. Peraí. Ali. Ali. O que fazer? Parar? Correr? Voltar? Ou aquela seta esquisita? Correr. E o feio. Vamos seguir. Tá. Você está gostando do jogo? Negativo. Não. Nopes. Ele contiu. Vê se eu gostando. Não tá. Estou. Maior linha. A de cima. Mesmo tamanho. Não. Deve ter alguma. É essa aqui. Não é a de cima. É a mais pro meio. Eu acho que não. Eu acho que são todas as mesmas. Não, não. Não são o mesmo tamanho. É. Não são. Então não tem. Não. Mas tem que é essa aqui, né? Não é aquela mais grossa ali. As laterais ali do retângulo são maiores, eu acho. É essa aqui. Não sei. Não. Não tem. Todas não tem o mesmo tamanho. Porque elas são essas aqui. Isso. Vamos passar umas coisas aqui pra ver se não tem. Então. Bota, sei lá, em cima. E lá vamos nós. Três dias depois. Então. Então, a única alternativa que não deu. Desse. Não. Força. É. Então. Não, Minta. Você passou de primeira na questão anterior? Não. Oito. Tenho olhos de águia. Ah, tá. Então, põe. Olhos de águia. Onde estava a resposta da primeira questão? Aqui, ó. É inferior esquerdo. Isso aqui. Aham. Qual a cor do texto? Eu diria que é inferior direito. Direito. Isso aqui. Eu acho. Clique no roxo. Roxo em cima, em cima. Não. Então. Será que é pra clicar na cor roxa? Ou. Era na palavra. Já sabemos. Já sabemos. Já sabemos agora. Ou era no íconezinho da questão. Que também é roxo, né? Hum. Você tem total. Isso tem total sentido. Aqui. Deixa eu ver se... Isso. O número é 24. Ó, eu tô que gosto de matemática. Meu Deus. Tá. 488 menos 322 dá 166. Agora 166 dividido por 4. Então a gente tá entre esses 3 aqui. Não pode ser esse aqui. Vou fazer calculadora. É mais fácil. Não. Só vamos tentar isso aqui. Meu Deus. Não faz sentido aqui. Gostaram? Então deixa o seu like. Se inscreve no canal. E não se esqueçam de compartilhar. E a parte 2 vem logo aí. Tchau. Tchau. Obrigado.